Não há sentimentos que me têm condições de definir, de tamanha gratidão que eu tenho por tudo que Deus tem profissionado na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, e a vida daqueles que Deus sempre prepara para interceder pela nossa vida. Somos amigos, até mesmo por aquelas pessoas que não são simpatizantes da nossa pessoa, mas com tudo isso nós devemos sempre dispensar o amor, o carinho, a apreensão, porque é melhor amar que eu diria, é melhor ter no ar que ter um coração cheio de uma terra, Jesus é a dor que ele nos ouvirá, que ele nos ouvirá, que ele nos ouvirá. Simplesmente talvez esteja um momento ruim daquela pessoa, mas depois ele vai compreender que eu dependo de Deus, ele depende de mim, nós dependemos um dos outros. E que Deus sempre nos ouvirá, nos ouvirá, nos ouvirá, faltando seis minutos de tudo que nós recebemos nessa vida, irmãos. A maior momento eu me atende com a salvação. Se Deus te der um prédio, se Deus te der muito dinheiro, se Deus te der todos esses carros encontrados, se Deus te der o outro amanhã, de cinco ou três ou três de terra, ou vinte ou três de terra, ou tu vai entender, ou tu vai te construir, todos eles vão te esquecer, todos eles vão te dizer, você vai entender que a melhor coisa é ser salvo em Deus, Deus vai te destruir o mundo da vida. todas as coisas dessa vida é diferente, mas a salvação é da terra, e a nossa salvação é de uma segura, é um segredo que o nosso tem de Deus. O último é que ele, ele pensa que a maior regredo dessa vida é do sul do bem, mas nós não, nós entendemos que a maior regredo dessa vida é do sul do bem, mas nós entendemos que a maior regredo dessa vida é do sul do bem. Eu também não poderia deixar de mencionar um nome, um nome ausente, mas de uma pessoa tão querida, tão amada, a minha querida vovó, que no dia 8 de fevereiro, Deus assim a colou, a levou para si, uma pessoa que nunca deu trabalho da igreja, né pastor? Por 84 anos, mas não arredava o seu bem. Se ela estivesse viva, com certeza ela estaria em um cantinho daquilo de adorar a Deus. Por 84 anos, a navalha nunca foi a seu cabelo. Por 84 anos, você não vê marca de brinco na sua orelha. Por 84 anos, você nunca viu a marca de um batom nos seus lábios. Por 84 anos, você nunca viu a marca de um batom nos seus lábios. Por 84 anos, estou fazendo menção, por favor me entenda, e não me interprete mal, da minha avó. Nunca usou uma roupa indecente. Deus, assim, a levou para o Senhor. Que maravilha! Isso é uma glória. Isso é uma glória de Deus. Está bem? Nós iremos louvar ao Senhor. Pois a nossa vida é louvar, é cantar, e as dificuldades, quando triste, alegre, satisfeito ou não, o nosso dever é agradecer a Deus em tantos momentos da vida. e nos ajude. Você veio aqui para adorar. Então, nos ajude a oferecer a Deus este dia. Como simples, simples, chefe de gratidão por tudo quanto Deus tem feito para o nosso dia. É por toda a minha, é por toda a sua vida. Nós queremos louvar a Deus. Nós queremos louvar a Deus. Por toda a minha vida Ao Senhor me ouve Por toda a sua vida E o lugar me canta de morrer Por toda a sua vida É mais forte do que o meu velho Por toda a sua vida E o lugar me canta de morrer O lugar me canta de morrer E 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 o lugar me canta de morrer